Vim falar com vocês aqui, mano, tá sensacional esse bug, e sem enrolação, mano, eu vou trazer pra vocês aqui o bug, pra vocês tá conseguindo aí a bússola do cobra, beleza? Tá conseguindo o personagem e todos os personagens, beleza? É muito simples, mano, é muito simples pra vocês fazerem, o que vocês vão vir? Vocês vão vir aqui nesse giro, beleza? Vocês vão ficar com a tela aberta aqui, 30 minutos, mano, deixa o celular de lado, não pode chegar nenhuma notificação, tira as barrinhas de notificações, beleza? E deixa aberto aí por 30 minutos, mano, e tu vai confirmar, beleza? Depois de você confirmar, se você ainda não ganhou um dos prêmios principais, beleza? Você vai fazer o bug de novo, mano. E se não der certo na segunda vez, a terceira é sem falha, mano, é o mesmo bug que a calça angelical, mano, simples e fácil de fazer, mano, só requer dedicação aí do seu tempo, velho. Então você tem que tá com o tempo sobrando aí, deixa o celular de lado lá, tira todas as notificações, beleza? Não clica nesse aqui de giro especial, beleza? Não clica. E toda vez, a partir da terceira vez que você for girando nesse giro simples aqui, mano, a partir da terceira vez, você vai tá ganhando aí todos os prêmios, mano. Você vai tá ganhando muito diamante, velho, que vai dar pra você continuar girando. Então se você tá com pouco diamante e quer ganhar os prêmios, essa é a minha dica. Peço muito obrigada pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o likezão. Valeu!